O presidente americano Donald Trump anunciou nesta quarta-feira medidas contra as normas ambientais impostas a veículos novos pelo antecessor, Barack Obama. A iniciativa foi muito bem recebida pelas montadoras de automóveis. O ataque contra a indústria automotora americana acabou. Não vai mais acontecer. Teremos funcionários em cada agência federal para identificar e remover qualquer norma que prejudique a produção automotora ou qualquer outro tipo de produção. Trump se reuniu com líderes da indústria automotriz e representantes dos sindicatos em Detroit. A Casa Branca afirma que as regras foram impostas pela administração Obama sem levar em consideração a realidade e a expectativa do mercado.